Não amassado, pintura... A participação do ANP no Programa Ação Global com relação ao ANP vai ser orientar o consumidor com relação à aquisição do botijão que deve ser feito em revendedor legal, autorizado pelo ANP, com o botijão com uma pintura adequada, porque essa pintura é muito importante, que ela evita a proliferação de doenças infectocontagiosas, botijões amassados, quer dizer, nós vamos orientar o consumidor, instruir o consumidor para evitar a aquisição desses vasilhanos não autorizados ou não adequados. Vamos fazer isso de novo. Saíro!